A camisa azul famigerada é o tema de hoje do Manto Juventino. Pois é, amigos do Manto Juventino, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. No dia 30 de julho de 2015, a famigerada camisa azul do Juventus foi lançada. A camisa foi feita em homenagem aos 459 anos da Moca, que se completavam na época. E a cor azul é uma referência à cor da bandeira da Moca. Então, vamos falar um pouquinho da camisa antes da gente entrar nesses detalhes. A camisa tem uma gola polo, bem clássica. Aqui dentro da gola tem, na parte interna, um detalhe branco e grenar. O branco e grenar também aparecem aqui nas mangas. Não na manga inteira, no punho inteiro, mas só em parte dele. Essa camisa aqui tem também o patch aqui, alusivo ao aniversário da Moca. Os patrocinadores aqui na camisa são aqueles que o clube tinha na época. Essas patrocinador não apareciam nas camisas colocadas à venda. Camisas que foram preparadas para jogo, sim, traziam os patrocinadores. Aqui atrás os patrocinadores também, da mesma forma. O número tinha cor grenar. Tem um detalhe aqui de costura também, de overlock, grenar e branco. E aqui atrás, um outro patch, que é a bandeira da Moca. A bandeira que inspirou a criação dessa camisa. Então, essa bandeira aí, ela é oficial da Moca desde 2006. Ela foi desenhada pelo heraldista Dr. Lauro Ribeiro Escobar. O que o Dr. Lauro quis com a cor azul? Ele quis traduzir com essa cor alguns valores como justiça, formosura, doçura, nobreza, perseverança, firmeza e outros atributos aí. Que, segundo ele, são qualidades que os moradores da Moca têm, que são herança dos colonizadores do bairro, né? Então, essa é a inspiração da cor azul da bandeira da Moca. E essa é a inspiração que levou à criação dessa camisa azul dessa forma aí. A bandeira da Moca, ela tem uma cruz, né? Uma cruz aqui, estilo meio escandinavo, né? Uma estortinha pro lado aqui. Que poderia ter sido usada numa camisa, mas acabou não sendo. Foi feita uma camisa praticamente uma azulra do Juventus, né? Enquanto a camisa era lançada naquela noite, lá naquele jantar festivo no clube, enquanto as autoridades e os convidados bebericavam, confraternizavam, né? E tiravam fotos e se divertiam. Nas redes sociais, sem que o clube, sem que as pessoas que estavam ali soubessem ou imaginassem, as pessoas estavam explodindo, né? Os torcedores juventinos, os mais fanáticos torcedores, em pé de guerra, em fúria, expressavam sua revolta contra a tal da camisa azul. E por que tanta revolta gerou a camisa azul? Bom, primeira coisa, a questão dos puristas tradicionalistas, muitos deles assistindo o vídeo, é claro, que vão concordar com essa opinião, que o Juventus não deve usar uma camisa que não seja grenar, não seja grenar e branca, né? E além disso, um fator ainda mais grave é que o azul é a cor do nacional, o nacional rival do Juventus. E essa reação raivosa que estava ali acontecendo, ao mesmo tempo que acontecia o lançamento da camisa, acabou chegando ao conhecimento, é claro, tanto do clube quanto do fornecedor. e o Juventus tinha planos de usar essa camisa para jogos oficiais, tanto é que no dia da apresentação a camisa apareceu lá com os patrocinadores da forma que estão aqui, né? E não só isso, também tinha o calção. Bom, aí está aí o conjunto completo com o calção azul, ficou um pijamão azul aqui, né? O calção também tinha os mesmos elementos grenar e branco aqui na lateral, e foi realmente feito para ser usado em jogo, mas as reações raivosas aí, revoltadas dos Juventinos, pelo menos de parte dos Juventinos, porque teve gente que gostou também da camisa, fez com que a Superbola e o Juventus recuassem. Muitas dessas pessoas estão assistindo o vídeo e lembram, e acho que vão dar um dislike nesse vídeo porque não querem nem lembrar dessa história, né? Mas a Superbola divulgou no dia seguinte ao lançamento da camisa um comunicado, um comunicado até feito às pressas, né? Dizendo que não tinha intenção de alterar as cores do Juventus nem a identidade do clube. Foi descartada a ideia de se jogar com essa camisa, que era uma ideia forte da época. Até chegaram a se negar que a ideia era essa, mas a existência do calção prova que realmente tinha a vontade de ser usada em jogo. E, aliás, a camisa chegou a ser usada em jogos festivos, né? No aniversário da Moca foi utilizada essa camisa, por exemplo. Um jogo de confraternização entre ex-jogadores, um jogo Masters aí, não é um jogo oficial. Mas o fato é que nunca mais, depois disso aqui, se ousou falar em terceira camisa. E a própria Superbola, a gente percebe que nos lançamentos foi bem mais conservadora, foi bem mais tradicionalista nos uniformes aí. Inclusive, nós vamos ver nos próximos vídeos que ela até utilizou o mote das camisas raiz. Então, a camisa azul está aqui, é o assunto de hoje, é um assunto polêmico até hoje. Eu acho a camisa particularmente muito bonita, ela veste muito bem, tem um caimento legal. Eu não teria problema em usá-la, mas eu também prefiro que o Juventus não utilizasse uma camisa azul. Queria saber da opinião de vocês, também deixem nos comentários aí o que vocês acham de terceira camisa no Juventus, que não seja a Grenat, que fuja aí das cores tradicionais. E deixe seu like no vídeo, siga a gente nas redes sociais, até a próxima.